Que o país de Wano tem grande importância para a trama de One Piece, todos sabemos, mas quando Kaido, a criatura mais forte do mundo, se mostra interessado em algo grandioso nesta ilha, as coisas ganham um brilho especial. A maior guerra de todas já começou e ela nos dá diversas dicas. O que Kaido quer em Wano? As recompensas finais dos chapéus de palha, seus novos poderes e, claro, seus novos tripulantes. Quer saber mais de todos esses segredos? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou adrifusar aqui mais um vídeo pra vocês, como vocês estão. Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Tem que estar, fala a verdade, tem capítulo, então o dia fica bom e que capítulo foi? Esse cheio de segredos entre linhas, mistérios no ar, poda sempre nos surpreendendo. Não explica nada, coloca mais mistérios e se virem. Mas eu trouxe algumas coisas bem legais, então assiste até o final. Esse vídeo tá muito bom e se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Inscreta o Mangalático, dispara o like. E agora com vocês todos os segredos de One Piece 1016. Nosso capítulo começa na Capital das Flores, onde podemos ver que Hitetsu está com Otoko no Festival do Fogo, onde uma chama é acesa para que os mortos possam olhar do céu. A jovem Otoko pergunta se seu pai está assistindo o festival e Hitetsu diz que sim. Yasui está cuidando deles e do futuro de One lá de cima. Essa cena da Otoko me cortou o coração, galera. Primeiro, porque o Yasui é tão lendário pros tempos atuais quanto qualquer outro personagem. Segundo os últimos SBS, parece que ele não comeu uma smiley defeituosa, mas sorria continuamente por conta das pessoas que foram acometidas pela fruta defeituosa. E a própria Otoko, que é sua filha, adotada, tem essa expressão eterna. Então quando você vê essa pequena criança falando sobre a ansiedade de saber se seu pai olha do céu ou não, é tão impactante porque você tem que tentar imaginar como seria a expressão real desta criança agora. Bom, mas a parte mais legal e incrível desta cena é outra. Talvez você não tenha notado. Tem o Yama e Hitetsu e está sem asas. Eu até poderia apontar que talvez Oda esqueceu, já aconteceu outras vezes, mas são duas páginas e perspectivas diferentes. Isto indica que as asas são um ornamento e mais ainda. Pra quem não acompanha o anime, o dublador de Kouzuki Sukiaki e de Tengu Yama é a mesma pessoa. Com esta cena sem asas, as teorias de que Tengu Yama ser Sukiaki ganham força, pois se lembrem que Tengu Yama Hitetsu é um colecionador de bonecas Kokashi e Brook achou uma coleção destas bonecas no castelo do Shogun. Guardem bem esses detalhes. Temos então uma cena com a Cip Zero e eles estão analisando a batalha em Onigashima. Os números que eram de 24 mil do lado de Kaido contra 3 mil do lado da aliança Samurai, foi pra 20 mil contra 7 mil quando os Waiter e Pleasures mudaram de lado. Tenha em mente que Quinn é o grande responsável por grande parte desses números também. Um bom número dos seus próprios homens acabaram desertando por conta do seu vírus Aicione. O King sempre disse a verdade. Quinn é o elo mais fraco no departamento de estratégia dos Piratas das Feras. Não se esqueça que ele forneceu a Luffy toneladas de piratas fracos pro Luffy treinar seu haki. Quinn é realmente parte da aliança, ele só não sabe disso por enquanto. A Cip Zero fica surpreso ao ver que a situação está se tornando cada vez mais imprevisível. E sabe o que vai ser interessante? As recompensas quando os chapéus de palha saírem da guerra de Wano. Isto claro, se der tempo e não emendarmos uma outra guerra já maior. Com a Cip Zero no país de Wano vendo o desenvolvimento da guerra e todas as ações de cada um dos chapéus de palha, Essas recompensas mais uma vez vão surpreender os mares e o mundo. Luffy deve se equiparar a Barba Negra ou talvez superá-lo. Zoro, Sandy e Jinbe certamente terão recompensas de mais de 1 bilhão. Eu consigo ver Godi, Usopp obtendo a segunda maior recompensa apenas porque é Usopp. Nami provavelmente pode se equiparar a recompensa que Uchi possuía. Robin, Brook e Frank provavelmente podem receber algo acima dos 400 milhões. Já Chopper também pode surpreender porque ele lutou na frente de todos com a sua Monster Point. Apesar que eu gosto bastante das piadas com a sua recompensa. Bom, vemos então Bao Hwang e ela recebe a informação de que Momonosuke caiu da ilha. Se esta informação for anunciada para todos, o espírito da aliança será quebrado novamente. Então ela se prepara para fazer um outro grande anúncio. E sabem que Momonosuke caindo é o passe de volta para Luffy e Onigashima. Momo em sua forma dragão pode ajudar o chapéu de palha a voltar a sua luta contra Kaido. Mas bem, vemos então Nami, Usopp e Otama que estão surpresos que o Climatact Denami começou a falar. Usopp diz que talvez ele seja muito mais do que um gênio por esse feito. Parece que acertamos meus amigos. Zeus realmente acaba nos explicando o que aconteceu. Que quando a ponta do Climatact foi mordido por Hera junto com ele, a sua alma foi empurrada para dentro do bastão Denami. Então agora ele renasceu na Arba e o Climatact pode falar e até mesmo mudar a sua forma por si mesmo. Que power up incrível a Nami acabou de receber. E podemos ver toda a potência disso nas próximas cenas. Quando eles alcançam a varanda do palco principal e vem Bao Hwang que está prestes a fazer o grande anúncio da queda de Momonosuke. Eles são surpreendidos. Usopp é derrubado por Uchi que agarra Otama que deduziu que a garota é a culpada por conta dos seus aliados mudarem de lado. Nami em um momento de pura reação acerta a Uchi com seu bastão. Mas de repente o Climatact muda de forma para uma bola com cravos e atinge em cheio a cabeça de Uchi. Zeus explica que a pele de Uchi é extremamente dura. Mas o seu interior está em péssimo estado por conta daquele ataque devastador que ela recebeu da Big Mom. Se eles conseguirem acertá-la com o Haitei. Aquele trovão enorme que a Big Mom utilizava e que Nami já usou mais uma vez. Deve ser o suficiente para acabar com o Uchi. Usopp no chão atira a sua estrela verde em direção a Uchi. O que imediatamente faz crescer um enorme arbusto. E faz Uchi soltar Otama pela surpresa do impacto desse tiro de Usopp. Nami então tenta invocar uma tempestade. Mas eis que Zeus na sua forma de nuvem surge para ajudar. Ele diz que não é mais Zeus. Então agora Nami deve lhe dar o nome. E Nami grita agora é sua vez algodão. O Zeus pediu para Nami lhe dar um novo nome. Mas quando a Nami lhe chamou de algodão. Ele simplesmente ignorou o nome. Não gostou, não aceitou e se apresentou com o seu nome atual. É simplesmente genial. Eu acabei lembrando, sabe do que? Que toda tripulação é horrível para dar nomes. Como quando tinham que batizar o Sunny. O Luffy a exemplo queria chamar o navio de Urso Polar Leão. Não gostaram, ele tentou de novo. Tigre Lobo Leão. Não contente, tentou nomear o seu navio como Lula Polvo Chimpanzé. O pessoal não gostou novamente. E arriscou a quarta tentativa sua mais criativa. O seu trunfo mais genial. O navio deveria se chamar Bolinho Gorila Leão. A sugestão do Zoro para o nome do navio foi de chefe... Chefe Lionel. Que diabo do nome dele. A Roby queria pôr criatura das trevas. Mas enfim... Nami utiliza o seu Raitei, o trovão, para atacá-la. Mas Uti consegue se esquivar. No entanto, Zeus controla o trajeto para perseguir Uti e acertá-la com força total. Uti cai no chão derrotada e... Uau! Nami ficou muito forte com essa arma, hein galera? Mais do que eu imaginava. Notem que a Uti não estava com força total. Mas não dá para menosprezar esses golpes. Principalmente esse trovão teleguiado. Eu tenho certeza que o Oda vai fazer o clima táctil. Agora poder mudar de forma para outros tipos de armas. O que significa que talvez veremos o icônico machado enorme da Nami. Que o Oda originalmente queria dar para ela. Pelo menos nos seus desenhos iniciais. A questão é... Se Big Mom vier a morrer a qualquer momento... O Nami vai perder Zeus? O poder de Nami depende do fato de Big Mom realmente estar viva? É bem possível, viu galera? Visto que o algodão é o fragmento da alma da Big Mom. Madre Carmel criou Pandora. O mini sol. Mas ele não está em nenhum lugar mais. Então a dica é Pandora. Se ainda existir esse homem de Madre Carmel. Então Zeus e Nami estão seguros. Bom, Paulo Wang fica chocado ao ver Uti derrotada. E grita que Uti, Pei e João foram derrotados. Sem perceber que estava transmitindo para todo o castelo de Onigashima. Causando um efeito completamente ao avesso. E surpreendendo de forma negativa todos os piratas das feras. O Sop percebe a habilidade de Bao Wang. E utiliza uma de suas plantas para capturá-la. E avisa ao Tama para fazer um anúncio para toda a ilha. Parece que é hora do ataque do exército de Otama. Ela conquistou vários servos, mas não deu nenhuma ordem ainda. O mais legal dessa cena, sabe o que é? O Sop pegou o Bao Wang. Pode literalmente contar qualquer mentira para Onigashima inteira. Anotem aí. Deus está prestes a quebrar o espírito de todos os soldados com seus contos. Não ficarei surpreso se ele receber outro aumento significativo da sua recompensa. Por conta das coisas que ele vai anunciar aqui por meio de Bao Wang. Afinal, a Cip Zero está escutando a transmissão. Por fim, chegamos ao ápice do capítulo. Pai e filho, Kaido versus Yamato. Kaido voa até o topo da cúpula de Onigashima na sua forma dracônica. Então ele muda para a forma híbrida. Kaido zomba de Yamato dizendo que Luffy e Monosuke estão mortos. E que Yamato não pôde protegê-los. Kaido então pergunta se Yamato está realmente planejando deixar a ilha. Quebrar as correntes, como disse. E temos um diálogo para lá de interessante onde Yamato afirma que vai para o mar com Luffy. Mas não antes de expulsar o dragão do país de One Piece. Me ocorreu aqui que Kaido não pode simplesmente ser expulso de One Piece. Afinal, o que impediria ele de voltar e atacar o país depois que Luffy partir? Nos faz pensar realmente como será o desfecho do vilão mais poderoso de One Piece. Kaido diz que não escolheu o One por acaso. Mas isso é muito importante hein galera. Ele ficou porque o lugar é especial. E já vamos falar um pouquinho mais disso. Mas Kaido pede para Yamato se tornar o Shogun que se recusa. Yamato sabe que não tem chances de vencer o seu pai. Mas dará o melhor pelo menos para segurar Kaido. Até que o Luffy por fim volte para a luta final. Kaido então ataca e Yamato entra em confronto. O choque do Karabou de um trovão negro explodindo com impacto surge na última página. Vamos lá. Primeiro de tudo que Kaido utilizou o Haki do Rei Avançado. Dá para ver um quadro antes da explosão de Haki. Realmente ele manteve a palavra que não ia se segurar porque já estava na sua forma híbrida. Tem bastante coisa nesse diálogo final. O mais importante é a razão de Kaido estar em One. É porque certamente ele sabe que Joy Boy tem que vir para One e abrir o país para o mundo. É por isso que ele disse a Luffy que ele não era Joy Boy. Curiosamente galera, quando o Kaido e o Oden surgiram no seu primeiro duelo. A fera diz que ele estava esperando por alguém como Oden há muito tempo. Meu palpite é que Kaido sim, está em One por conta da profecia de Joy Boy. Notem como as coisas começam a se afunilar. Basicamente Kaido está procurando alguém que possa lhe dar uma boa luta. Uma morte épica. E quando ele fazia parte dos Rocks, possivelmente ouviu a história de Joy Boy. Bom, agora falando de Yamato, é um personagem muito forte. Pensem no seguinte galera. O Luffy treinou um ano e meio com o Rei das Trevas e já ficou forte pra caramba. Yamato literalmente desafiou seu pai, a criatura mais forte do mundo nos últimos 20 anos. Então esse é o motivo da força de Yamato, o segredo do seu poder. Quanto à explosão de haki que vemos, Yamato tem haki do rei? Não me parece o tipo de personagem que tenha a ambição de um rei. Visto que o perfil de todos os usuários desse haki são bem diferentes de Yamato. Que não possui nem mesmo uma identidade própria quando se auto-intitula Oden. Mas é filho de Kaido. E haki pode ser algo passado sim geneticamente como uma herança. Kaido utilizou a haki do rei avançado. Isso é fato. E creio que Yamato não conhece esse poder porque senão teria tirado as suas próprias algemas. Algemas essas que sabemos que não eram de Kairoseki. Afinal, Luffy não ficou fraco ao tocá-las ou teve qualquer reação. Esses raios negros podem ser tanto o haki do rei quanto o de haki de armamento. O impacto surge em ambos. Raios negros nem sempre significam haki do conquistador, tá galera? Há um capítulo mesmo, aqui em um ano, que o Frank faz um suplex em um pirata aleatório. E raios negros surgem em volta do Frank. Os Sanji vs King mostraram o mesmo efeito. Então, vamos esperar pra ver esta luta de fato pra tirarmos algumas conclusões. Creio que teremos finalmente o Tigre e o Dragão lutando em um ano. Agora, parece que recebemos realmente uma confirmação de Yamato entrando pro bando. Eu só vejo isso não acontecer caso Yamato venha a morrer. Vejam só, o verdadeiro Oden foi a última pessoa a se juntar à tripulação de Gold Roger pra sua viagem final. De se tornar rei dos piratas. E agora o alto denominado Oden ou Yamato será a última pessoa a se juntar à tripulação de Luffy para sua jornada final. Para se tornar rei dos piratas. É inegável todos os paralelos destas duas tripulações. Inclusive, um aprendiz pode vir junto. Eu gosto bastante de Otama entrando no bando desta forma. Uma pista repleta de testamentos herdados e Yamato seguindo os passos de Oden rejeitando seu pai e querendo se juntar a um bando pirata se encaixa perfeito nesses dois temas. Os chifres de Yamato e Kaido ainda podem ter ligações à antiga raça de Ours, o puxador de continentes. E claro, a fortaleza de caveira gigante de Onigashima que pode nos dar uma potencial relevância e significado muito maior quando aprendermos sobre o século perdido e essa raça extinta dos gigantes malignos. A adesão de Yamato aumentaria a quantidade total de chapéu de palhas, pelo menos ativos, para 11. Combinando perfeitamente com a quantidade de piratas do Shanks, a exemplo. Ou o próprio Barba Negra, seria muito legal ter alguém relacionado aos Imperadores e por extensão aos Piratas Rocks na tripulação dos Chapéus de Palha. Se Yamato tiver Haki do Rei, isso vai muito mais com o tema dessas duas tripulações batendo. Afinal, o Roger tinha 797 piratas com o Haki do Rei no seu navio. Se Yamato for com os Chapéus de Palha, poderia facilmente também ser escrito de uma forma semelhante ao que foi Oden. E não me espantaria se o Oden já guardar isso em mente ao fazer esta comparação direta entre esses dois personagens. Isso pode significar que Yamato não seja um membro permanente, talvez apenas um membro honorário para a última viagem. Quanto mais perto chegamos do fim, galera, mais perto chegaremos ao fim dos próprios Chapéus de Palha. Eles vão pegar One Piece e se envolver na maior guerra de todas. Sem mais viagens pequenas ou ilhas a se visitar. Pequenas aventuras? Esqueçam, é hora para as coisas grandes. Todos os métodos anteriores de se contar histórias que Oda utilizou até agora, tem grande probabilidade de se mudar. E Yamato, sendo poderoso, é uma delas. Não há necessidade de Yamato ser mais fraco do que ninguém, além do próprio Luffy, se esta for a última jornada. É assim que surge a maior tripulação dos mares de One Piece. É assim que foi a exemplo com o próprio Gold Roger. Saúde então, meus amigos, o novo membro honorário da tripulação dos Chapéus de Palha. E é isso, meus amigos. Eu não consigo ver uma possibilidade onde Yamato não entre probando. O Luffy não vai recusar. Somente vai acertar, claro, quando Yamato não tiver mais essa crise de identidade, de se auto-mitular Oden. Porque é até uma afronta, convenhamos, para o Momonosuke e para o Luffy que ouviu suas histórias. Então Yamato tem que se chamar de Yamato e não Oden. Luffy vai acertar. A não ser que tenha uma bandeira negra de morte e Yamato acabe perdendo a sua vida. É a única forma. Vocês acham que Yamato não vai entrar para o bando? Depois dessa afirmação própria do filho de Kaido. E mais ainda, por que Kaido está em One? O que de especial tem nessa ilha? Será que é somente o Joy Boy? Ou esconde algo a mais? Uma arma ancestral? Uranus? Joy Boy tem ligações com a arma misteriosa nunca citada? Temos algo a mais nesta ilha? O que você acha? Façam suas teorias. Deixe aqui embaixo. Vamos discutir esse capítulo que deixou muita coisa em aberto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like. Até os próximos. Valeu por assistir. Fui.